A gente volta atualizando o noticiário internacional para vocês, segue a guerra da Rússia na Ucrânia, hoje houve novo atentado a mísseis em diversas cidades, Mikolaiv na região sul foi a que sofreu mais avarias, os civis serão retirados de Kherson, uma cidade que os russos já deixaram no chão, porque agora os ucranianos estão avançando, tentando retomar Kherson e os combates se intensificaram nessa região. Kiev segue com o objetivo de recuperar partes que a Rússia tomou, a gente vai falar com a Heloísa Vilela, direto de Nova York, trazendo as atualizações para a gente, a OTAN bateu o martelo, a Alemanha, o G7 ontem, a Alemanha também falou que vai mandar, já mandou, está mandando novos mísseis, novas baterias aéreas, para que a Ucrânia possa reagir. Depois dessa nova onda de ataques da Rússia, como é que está o tom das autoridades? Pois é, boa tarde, Dani, eu acho que essa notícia que saiu hoje sobre Kherson é muito significativa. O governador, ou seja, a autoridade local que a Rússia reconhece como autoridade local, pediu hoje aos civis que deixem o território de Kherson, que levem seus filhos, pediu ao Kremlin para ajudar a organizar essa retirada. O Kremlin concordou em organizar essa retirada. Os civis, segundo esse governador, devem deixar a região e se locomover para outras áreas da Federação Russa. Sinal de que o avanço das tropas ucranianas está cada vez mais intenso e preocupa as autoridades locais. Na última semana, o governo ucraniano anunciou a retomada de várias cidades e vilarejos nesse território de Kherson, que fica ao lado da Crimeia. Então, é sinal, sim, do avanço das tropas ucranianas. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, deu um outro sinal também de mudanças no tom na Rússia. Ele disse a um jornal russo que os objetivos da Rússia com essa guerra continuam sendo os mesmos, mas que eles podem ser alcançados através da negociação. Bom, um outro ponto importante hoje foi a conversa do presidente Vladimir Putin com o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Ele disse a Erdogan que a Turquia poderia ser um ponto de distribuição do gás russo, que a Rússia poderia desviar o volume de gás, que agora não segue mais pelo gasoduto do Nord Stream, poderia ser enviado para a Turquia, para de lá ser distribuído para outros países na Europa. Ou seja, a Putin procura um meio de voltar a vender mais gás e acha que talvez através da Turquia ele consiga escoar o produto. Então, são três pontos importantes econômico, político e na guerra em si que mostram que o avanço da Ucrânia está pressionando o governo russo. Dani.